Mas o desabastecimento Por parte da indústria farmacêutica no Brasil Tanto por parte de falta de matéria-prima Quanto por parte De alguns erros de laboratório Que aí acaba prendendo o lote Como pelo aumento da prescrição Porque agora todo mundo está prescrevendo Tem faltado Depo dura nas farmácias E aí acaba abrindo margem Para buscar uma Uma solução E aí vem essa galera que quer Quer roubar o paciente, quer ganhar dinheiro em cima E mete a faca Black market também né Black market com certeza Mas piorou bastante com a pandemia Assim A fiscalização aumentou Então está entrando menos O que Para mim Acaba sendo um pouco pior Vamos lá Existe o contrabando E existe o underground O underground é o bagulho que é feito em casa O cara compra o pó vem da China Sal da China Cozinha no micro Cozinha ali E filtra na mão E pronto Cozinha numa lata de Nescava Uma pedra do lado Esse underground É Inconfiável Por que? Pô Eu trabalhei em indústria farmacêutica Como é que funciona a indústria farmacêutica Primeiro você vai fazer uma análise Para ver se a matéria-prima Que o teu fornecedor te mandou É o que ele disse que é Qual que é o grau da pureza Que você recebeu a matéria-prima Então você vai Fazer HPLC Vai dosar Vai ver se tem pureza Para daí você produzir o medicamento O cara que comprou da China Foda-se o que o chinês mandou O cara Não tem condição nenhuma de avaliar O que que tem dentro Mas tu já viu que tem uns kits na internet Que tu compra Para poder fazer O teste qualitativo É qualitativo Não quantitativo Só que esses testes qualitativos Por exemplo Uma das áreas legais da farmácia É a toxicologia Pega o sangue do O cara bateu o carro E vai descobrir o que ele tomou Você vai descobrir Num teste desse Assim Ah Ele tomou Uma droga básica Pode ser Cocaína Pode ser Entendeu Uma família de drogas Então esses kits É Tem esteroide dentro Fez cor Beleza Não mas dizia assim Tem 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 Dizia Entendeu Consegue Tem sei lá Prima ou Bolã Tem Mas não sabe dimensionar Mas qual que é o problema Dos artigos que avaliam Mercado Negro Quase tudo é subdosado Lógico Mas o maior problema não é esse O maior problema são os contaminantes Então dentro da Doenantatestosterona Tinha mais cinco drogas Esse é o problema Igual tinha aquele Diuretic Centro Que estavam vendendo Ah Um pré-treino injetável Os caras foram ver o que tinha dentro Tinha doze fármacos dentro Um monte de tarja preta Rivotril A porra toda Você fala Velho O que que você está mandando pra dentro Você nem sabe Então por isso o underground Eu acho Cagada Que é o que a maioria dos atletas Postam no Instagram Compra em laboratório Tal De confiança Doideira Doideira Beleza Agora existe o que é Contrabando O que que é contrabando Foi feito por uma indústria Que está em outro país Alguém trouxe pro Brasil O crime é trazer Sem ter a liberação da Anvisa no Brasil Mas no país onde foi produzido aquilo Tem uma vigilância sanitária Que cobra a documentação Pra saber se a dose está certa Se o que tem dentro é o que está no rótulo E se está puro e esterilizado Então o produto de contrabando Acaba sendo a preferência Pra quando a gente vai trabalhar com atleta Porque Hoje tu não consegue diferenciar O que é contrabando E o que é mercado negro Porque tu consegue replicar O mesmo produto Então Aí as Replicar a mesma Digo A mesma embalagem É Tem muita falsificação É muito complicado isso hoje É complicado Mas assim Via de regra Uma dica farmacêutica Se a ampola unitária De dose De 1ml A estrutura do laboratório Pra produzir essa ampola É muito mais cara Do que o bujãozinho Então o cara que monta uma fábrica dessa Ele não monta pra fazer falso Entendeu? Porque o cara gastou uma bala Pra fazer aquela ampola E agora 99% das pessoas Que estão nos assistindo Fala assim Pô, meu é bujãozinho O bujãozinho O cara fecha com a colher em casa É É muito fácil Cara Tu pode imprimir Tu consegue fazer até aqueles Negocinhos de raspar E os números de série Isso não quer dizer nada Eu posso comprar Verdadeiro Uso o verdadeiro E copio Replico os rótulos Pra vender falso E aí o cara vai bater O QR Code E vai bater certinho Só que eu usei o verdadeiro E vendi um falso Isso O Valdemar falou Que quando ele tava Na Inglaterra Os caras usavam o GH Aí depois que usou o GH Colocava lactose dentro do frasquinho E vendia o bujão Com lactose dentro E vendia o bujão